O vento norte assuleava, o dia era mormacento E eu que não gosto de vento, já levantei meio azedo E louco por um enredo fui gritando com o tostado Que pateava atravessado querendo negar o estril Qualquer mau jeito é motivo quando o santo tá virado Nem aquentei a cambona e não mais do que num upa Fui a mala de garupa, garrei a guampa de canha E saí cheio de manha procurando a Josefina Não vê que a diabo da China inventou de posar fora? E eu perdi a roseta da espora no rastro dessa maneira Fiquei que nem touro osco, troteando de lombo duro Na guampa não tenho furo e sou índio meio touro Pra aguentar desaforo por coisas do coração Se me criei como tião, vivendo meio a trompaço Não vou perder o compasso por China sem compaixão Pois que se mande a lacria e não volte mais ao ninho Quem sempre viveu sozinho não estranha a solidão E potro que arredomão não se doma com buçal Quanto mais índio, bagual, aborteiro, cruzareio Pois ninguém me bota freio e muito menos o bocal Mas acontece que o amor é como o vício Sempre enreda um cantor E a mim me agrada o cheiro da flor que perfuma a solidão E por ter vivido em galpão Tive tempo pra pensar China com brilho no olhar tem fogo no recarém Não se amarra por ninguém e vive sempre a procurar Vai daí meu companheiro, cara coisa em seu lugar Deixa o vento soprar e a China com seu capricho Pra isso existe o bolicho Tragos de canha, guitarra Pois o amor é como farra Ninguém gosta que se acabe Mas qualquer chinoca sabe Quando o piálo é de cuchar Tragos de canha, guitarra